Vamos escutar profetas de escrituras que vão após a continuação, que ainda foi pensado, foi rezado, foi elaborado para o bem comum do portão. Então, vamos escutar profetas de escrituras e desejos para que no Brasil se promova a paz, a concorda e a unidade entre todas as particularidades sociais. Vamos em paz e que o Senhor nos ocupa. A paz e que o Senhor nos ocupa. A paz e que o Senhor nos ocupa. A paz e que o Senhor nos ocupa.